Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes, cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerano FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Em nome de todos os vereadores desse Poder Legislativo, nosso muito obrigado pela audiência. Cumprimento o Nilton Capaz em seu nome, eu cumprimento a todos os demais servidores aqui e presente o Poder Executivo, bem como do Legislativo Municipal. 13 de agosto de 2018, sessão ordinária de número 29. Peço ao primeiro secretário-vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores. Adair Lurto, presente. Adilson Espíndola, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebke, presente. Clóvis Brown, presente. Elmar Francisco Tão, presente. Florentino Lauvers, presente. Hilário Benin, presente. Jean Jacques Lauvers, presente. Joel Bonnard, presente. Nelson Mirtink, presente. Rogério Gomes, presente. E Valdivino Mansky, presente. Havendo o número legal, em nome de Deus declara aberta a presente sessão, convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. 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 O nosso peito é a própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio bíblico De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Resolhe límpido A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante pela própria natureza És velho, é forte, Involve no pulo sul E o teu futuro Esplendece a grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Com pátria amada Dois filhos, três e sol És mãe, gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente Nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus visões e os lindos campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve Brasil Brasil de amor eterno Seja símbolo O lar parou Que os tempos estrelado E diga o pé de louco Desta fúmula Faz no futuro E glória no passado Mas cegues a justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem tem ninguém de amor A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Uma pátria amada Dos filhos Desse sol És mãe, gentil Pátria amada, Brasil A mensagem bíblica Escolhida pelo colega vereador Hilário Benning Para a sessão de hoje Se encontra em João Capítulo 6 Versículo 32 a 35 Onde o mesmo passa a fazer a leitura Jesus diz Eu afirmo a vocês Que isto é verdade Não foi Moisés Quem deu a vocês O pão do céu Pois quem dá O verdadeiro pão do céu É o meu pai Porque o pão que Deus dá E aquele que desce do céu É da vida e do mundo Queremos que o Senhor Nós dê Sempre desse pão Pediram eles Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Nunca mais terá fome E quem crê em mim Nunca mais terá sede Convido Os senhores vereadores E todos os presentes Para um momento de silêncio Em memória do falecimento Do senhor José Gonçalves Ocorrido no dia 11 de agosto de 2018 Saudoso José Gonçalves Conhecido popularmente como Zé Mineiro Coloque em votação A ata da sessão ordinária Número 28 Realizado no dia 6 de agosto de 2018 Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovada Passamos neste momento A palavra para o senhor Wallace Patrick Hammer Gerente de Vigilância Sanitária Convocada por esta Casa de Leis Para prestar esclarecimentos Quanto os resíduos sólidos Encontrados na barragem do Rio Bonito Convocação solicitada pelo colega Vereador Joel Ponat Uma boa tarde a todos Cumprimento o presidente Adilson A mesa diretora Os demais vereadores O público aqui presente Os amigos internautas Os que acompanham pela Rádio Pomerana Conforme é protocolado Na prefeitura O processo de 10.703 barra 2018 Eu vim aqui dar um Falar sobre o que tem acontecido Com o material que foi encontrado Na barragem do Rio Bonito No dia 4 de julho De junho Perdão No dia 4 de junho Conforme todo mundo sabe Que já foi Já vim aqui falar sobre isso também Foi encontrado esse material Na barragem do Rio Bonito E imediatamente a gente Recolheu esse material Deu-se início As investigações E foi constado Como já foi exposto na mídia Que esse material É pertencente Ao município de Santa Tereza Então No dia 15 do 6 Após a gente Levantar todas as provas Possíveis Encaminhamos elas Para Conhecimento Do poder executivo Da secretária de saúde E Foi feito Um Boletim de ocorrência Na data do dia 15 do 6 E então Esse processo foi Encaminhado Para o município de Santa Tereza No dia 21 21 do 6 Tiveram presente Aqui no município Autoridades sanitárias Do município de Santa Tereza Que recolheu esse material Então No município De Santa Tereza Foi instaurada Uma comissão Para analisar Todo o material Que foi Apreendido Recolhido Pela vigilância sanitária De Santa Maria de Itibá Então A única coisa Que a gente tem Até o presente momento É Que esse material Continua Sob investigação Do município De Santa Tereza Inclusive Após Eu receber O processo Que foi protocolado Eu Entrei em contato Com A vigilância sanitária De Santa Tereza Com o gerente Para saber O que Estava acontecendo Como é que estava As investigações E segundo ele Essas investigações Continuam em curso E Não pôde Dar detalhes Dessas investigações O que Poderia atrapalhar O andamento Das mesmas Entendeu Então assim A única coisa Que eu tenho No momento Para passar Para a população De Santa Maria Depois da repercussão Enorme que teve Apenas isso Por enquanto Que está Sob custódia Do município De Santa Tereza As investigações Continuam em andamento E para não atrapalhar Essas investigações Eles pediram Para A gente Não quiseram Dar mais detalhes Para a gente Sobre o mesmo Mas Assim que concluir As investigações Falar Comunicar O que vai ser Comunicado As mídias E tudo mais E eu também posso Voltar aqui Para falar Sobre o mesmo Agradeço Alice Por você ter vindo Eu pedi Para você Dar uma explicação Porque a população Está me cobrando Isso bastante Queria saber Qual que Que finalidade Tinha Tomado Esse processo Então está em andamento Ainda E a gente sabe O que a gente pode Falar com a população A maioria das pessoas Também fica ouvindo A Rádio Pomerano E já vão Estar informado Daquilo que você está Passando aqui Sim Qualquer novidade Eu queria que você Voltasse aqui E dê essa explicação Ou a gente até Convocasse Ou pedisse para alguém De lá Viesse Para dar explicação Sobre o processo Porque a gente também Não pode deixar Aquilo por ali Eu acho que tem Que ser tomado Providentes E tem que ser punido Para a pessoa Que fez isso Para não voltar A acontecer De novo E Sim Na primeira vez Que eu vim aqui Eu até deixei claro Que conforme fosse Havendo novidade Eu viria até aqui Para esclarecer a população Porém Como a investigação Foi para o município De Santa Tereza No qual a gente Identificou Que a maioria Dos materiais Que estavam ali É pertencente Ao município De Santa Tereza Aí já foge Da alçada Da vigilância sanitária De Santa Maria Então instaurou-se Lá uma Uma equipe Que ficou Fazendo O trabalho De investigação E ainda Não se encontra Concluído Então assim A gente Continua Aguardando E atento Às mídias Também Porque a mídia Deu uma proporção Enorme Devidamente Também Como deveria ser E aí a gente Está aguardando Para Concluir Essas investigações E a gente Passar à população O devido Esclarecimento Agradeço O seu Esclarecimento Aqui Obrigado Certo Obrigado Boa noite A todos Eu aproveito A ocasião Para cumprimentar O nosso Secretário Municipal De Cultura E Turismo Interino O senhor Jardel Rodrigues Mirtink E secretário De Esporte Do nosso município Bem como A secretária Municipal De Saúde A SIGSTUR Que se encontra Aqui presente Nessa sessão Nosso muito obrigado Obrigado Também Nosso amigo Lorival Reis Que está presente Lá de Alta Santa Maria Nos prestigiando Aqui Participando Dessa sessão Ordinária E ao nosso Controlador Doutor Luiz Mil Também acompanhando Os trabalhos Do Poder Legislativo Municipal Solicito O senhor Secretário Álvaro Roberto Gonçalves Que faça a leitura Do expediente Do dia Santa Maria De Getibá 10 de agosto De 2018 Mensagem Número 048 Barra 2018 Encaminhe Projeto De lei Número 048 Barra 2018 Que dispõe Sobre A alteração Da lei Municipal Número 1778 Barra 2015 Que dispõe Sobre o plano Municipal De educação E da outras providências A sua excelência O senhor Adilson Espindola Presidente Da Câmara Municipal De Santa Maria De Getibá Senhor Presidente E senhores Vereadores Considerando O teor Da CI Da Prefeitura Municipal De Santa Maria De Getibá CCDU Número 027 Barra 2018 De 19 de fevereiro De 2018 Expedida Pela Secretaria De Educação Que expõe A necessidade De alteração No plano Municipal De Educação Conforme Orientações Da equipe Técnica E comissões Coordenadora O incluso Projeto De lei Reflete A necessidade De alteração Da lei Municipal Número 1778 Barra 2015 Cujo Objetivo É a adequação Das metas Conforme As 48 Notas Técnicas Elaboradas Pela equipe Técnica E comissão Coordenadora Que refletem A realidade Do município De Santa Maria De Getibá Solicitamos Que seja Este projeto De lei Impulsionado Em regime De urgência Nos termos Do parágrafo Primeiro Do artigo 48 Da lei Orgânica Municipal Na expectativa Da aprovação Do incluso Projeto De lei Apresentamos A vossa excelência E aos ilustres Vereadores Santa Mariense Os nossos votos De elevada A preço E destinta Consideração Atenciosamente Prefeito Municipal Hilário Repke Projeto De lei Número 17 Barra 2018 Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Da instalação De armários Guarda Volumes Nas agências Bancárias Do município De Santa Maria De Getibá E da outras Providência O prefeito Municipal De Santa Maria De Getibá Estado Espírito Santo Faço saber Que a Câmara Municipal Aprovou E o prefeito Municipal De Santa Maria De Getibá Sancione A seguinte Lei Artigo Primeiro As agências Bancárias Do município De Santa Maria De Getibá Estado Espírito Santo Providas De portas Giratórias Ou não Com sistema De bloqueio De passagem Através De detectores De metais Ficam Obrigadas A instalar Armários Guarda-volumes Em suas dependências Parágrafo único O equipamento De que se trata A presente lei Deverá ter Dimensões Suficientes Para portar Bolsa feminina Ou pasta Tipo 007 Ser munido De tranca Com chave Individual A ser instalado No local Anterior A entrada Principal Artigo Segundo As despesas Oriundas Da presente Lei Correrão Por conta Exclusivas Das instituições Bancárias Artigo Terceiro O descumprimento Desta lei Sujeitará O inflator As penalidades Do código De defesa Do consumidor Lei 8.078 De 11 de setembro De 1990 Sem prejuízos Das demais Cominações Legais Artigo 4º As instituições Bancárias Terão 120 dias A contar Da publicação Para instalar Os equipamentos De que se trata O artigo 1º Artigo 5º Caberá ao Poder Executivo Regulamentar E fiscalizar O cumprimento As disposições Estabelecidas Na presente lei Respeitando A reserva possível Artigo 6º O alvará municipal Só poderá ser emitido Mediante o cumprimento Desta lei Artigo 7º Esta lei Entre em vigor Na data De sua publicação Artigo 8º Revogam-se As disposições Em contrário Registre-se Publique-se E cumpra-se Plenário Dr. Fleuron Guilherme 6 de agosto De 2018 Vereador Nelson Mirtink Projeto de lei Número 19 Barra 2018 Dispõe sobre A denominação Da rua Djalma Jacob Em São Luís Neste município E da outras providências Faço saber Que a câmara Municipal Aprovou E o prefeito Municipal De Santa Maria De Santa Maria De Getibá Sancionam A seguinte lei Artigo 1º Fica denominada A rua Djalma Jacob Com início Na rua Henrique João Júlio Kister E término Próximo A residência Do senhor Romildo Alves Mendes Em São Luís Neste município Artigo 2º Cumpre ao poder Executivo Dar publicidade E conhecimento A população Da referida Denominação Bem como Providenciar A placa De identificação Artigo 3º Esta lei Entrará em vigor Na data De sua publicação Registre-se Publica-se E cumpre-se Plenário Dr. Floriano Guilherme 7 de agosto De 2018 Vereador Eumar Francisco Tom Justificativa Projeto de lei Número 19 Barra 2018 Dispõe sobre A denominação Da rua Djalma Jacob Em São Luís Neste município E da outras providências Senhor presidente E senhores vereadores O presente Projeto de lei Tem por objetivo Denominar oficialmente A rua Djalma Jacob Com início Na rua Henrique João Júlio Kister E termina A próxima residência Do senhor Romildo Alves Mendes Em São Luís Neste município A homenagem Que a hora Se propõe Refere-se A um pioneiro local Nascido em 17 De novembro De 1952 Era residente Na localidade De São Luís Neste município Com o intuito De construir Uma família O senhor Djalma Jacob Casou-se Com Lídia Henrique Jacob E desta união Foram abençoados Com o nascimento De duas filhas Raquel E Rosângela O homenageado Exerceu a profissão De lavrador E também se tornou Comerciante Em São Luís Ele ficou Bastante conhecido Na CEASA Por suas negociações Gostava muito De esportes Inclusive Atuou como técnico De futebol Em São Luís Cumpre ressaltar Que o senhor Djalma Jacob Teve notório E relevante desempenho Em busca De melhorias Na localidade De São Luís Até o seu falecimento Que ocorreu Em 17 de outubro De 2001 Deixando saudades Não somente Em sua família Mas também A todos aqueles Que o conheceram Foi um homem Bem Homem de bem De conduta exemplar Representada Um modelo A ser seguido Pelo cidadão Santa Mariense Quero como chefe De família Quero como cidadão Honrado E trabalhador Que foi Cumpridor fiel De seus deveres Para com seus semelhantes E a nossa comunidade Merecedor Da justa homenagem Que com essa Deminação Este poder legislativo Presta a sua memória Pela importância E relevância Da homenagem Que A que se propõe É esperado Ou necessário O apoio Dos nobres pares Plenário Doutor Florano Guilherme 7 de agosto De 2018 Vereador Eumar Francisco Tom Indicação Número 28 Barra 2018 Indica O chefe Do poder executivo A substituição Ou recuperação Do calçamento Na rua Alfredo Potratz No centro Desse município Senhor presidente E senhores vereadores A câmara municipal De Santa Maria De Getibá Por meio Do vereador Baixo assinado Usando o permissivo Do artigo 161 Do regimento interno Da câmara municipal De Santa Maria De Getibá Apresenta essa indicação Considerando que seria De grande valia Se este respeitoso Executivo municipal Através do setor Responsável Realizassem a substituição O recuperação Ou recuperação do calçamento De ser uma rua De ser uma rua Devido ao catamento Devido ao catamento Da indicação E hoje E hoje nós estaremos Exibindo a matéria Que a TV Câmara Que a TV Câmara Que a TV Câmara fez Da festa do colono Agitou o povo Agitou o povo Igreja católica Igreja luterana Caminhando de mãos dadas Unidas Afinal de contas Nós desejamos o mesmo O que? O amor O amor de Deus O amor ao próximo A caridade O respeito com as pessoas E aqui está dando um exemplo Que todo o Brasil Possa olhar para Santa Maria E se espelhar nesse exemplo De ter essa questão Da união De luterano Frequentar a igreja católica O católico Ir na igreja luterana E por aí por diante Quando eu saí daqui Do primeiro show Eu fiz propaganda Do que eu vi aqui Lá fora Na cidade onde eu passei Lá na TV Aparecida Até conversei com os padres E falei sobre essa união Todos ficaram bastante admirados E respeitosamente Eu falo a todos os luteranos Muito obrigado Por acolher a mim E a Nossa Senhora Aqui nessa terra abençoada Ele também deixa gratidão Pela oportunidade De estar novamente Em Santa Maria de Getibá Quando eu cheguei E conheci a história De Santa Maria Eu fiquei impressionado E ao mesmo tempo Apaixonado por essa cidade Então estou tendo a oportunidade De voltar pela terceira vez E isso mostra que As pessoas têm um carinho Por mim também E eu fico muito feliz Por isso que carinhosamente Eu agradeço Muito obrigado Mais uma vez Por vocês me receberem De braços abertos Nessa terra abençoada Chamada Santa Maria de Getibá Esta cidade será abençoada Porque o Senhor vai redobar o Seu amor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa sobre ela o Seu amor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa sobre ela o Seu amor E ele gostou, tirou até o chapéu para agradecer a você, entendeu? Música Padre Alessandro Campos atraiu várias pessoas e por meio da música, evangelizou trazendo momentos de bênçãos, reflexão e também animação. Vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo aquilo que você deseja que aconteça com você hoje. Diga para Jesus Cristo que nesta noite você quer ser um homem diferente, uma mulher diferente. Diga para Jesus Cristo que hoje você está aqui porque você acredita que ele está no meio de nós e diz a palavra que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou no meio deles. Então diga para Jesus Cristo Senhor hoje, eu não somente quero me alegrar com este show, cantar, bater palmas, dançar. Mas quero receber Jesus a minha graça, a minha vitória, o meu milagre, a minha cura e a minha libertação. E eu te peço Jesus hoje aqui nesta noite, nesta bonita festa do Colombo, que desça sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias, sobre estas cidades, sobre todos aqueles que vieram de perto e de longe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, palmas para Jesus Cristo. Alô meu Deus! De fato a música, ela nos leva ao encontro de Deus. Mas que música padre, que tipo de música? A música sertaneja é nossa, ela é do nosso Brasil, nosso povo é sertanejo. Cada um de nós, se não viemos da roça, temos uma ligação forte com o interior. Se você não nasceu lá, aqui no interior, ou na roça, tem o seu pai, tem sua mãe, tem o seu avô, tem sua avó, nós temos raízes. Eu resolvi, através da música sertaneja Raiz, que os clássicos sertanejos que falam de Deus, do amor, da natureza, que falam dos valores morais, éticos, religiosos, resolvi então usar desta pedagogia para evangelizar. O padre falou sobre o povo que alcança e o seu sucesso. Muitas famílias, crianças, senhoras, eu sempre brinco com as velhinhas do padre Alessandro, e rezo para elas não morrerem tão cedo. E estou muito feliz, e tenho certeza de que a resposta do nosso trabalho, nada melhor é do que a presença das pessoas, e o sucesso. Que não é do padre Alessandro, mas eu sempre digo, é o sucesso de Jesus Cristo, porque eu sou padre, sou artista, mas sou padre artista, e não artista padre. Então uso da arte para levar Jesus Cristo e alegria para as pessoas. A maior riqueza do homem está resumido em quatro pessoas, em quatro situações. A exposição agropecuária mais uma vez mostrou belos produtos agrícolas. visitantes puderam ver de perto quanto o produto produzido em Santa Maria de Getibá é diversificado e de qualidade elevada. A nossa exposição agropecuária da 38ª Festa do Colônia este ano, como sempre, mais uma vez, foi um sucesso. A gente tem aqui hoje mais de 400 agricultores e agricultores expondo seus produtos aqui, dentro da nossa exposição agropecuária. Esse ano a gente trouxe o circuito turístico também para participar junto com a gente, as agroindústrias, tanto a de mel como a de queijo. A gente tem também, do outro lado, a gente levou as flores para uma tenda própria, do outro lado aqui da festa, né, os nossos queridos floricultores aqui do nosso município. E também a gente está contando com a exposição de agronegócios hoje. Hoje, ontem, né, durante toda a semana aí da festa, onde foram feitos vários negócios entre caminhão, tratores e implementos agrícolas. Ou seja, mais uma vez, Santa Maria de Getibá e os nossos colonos e colonas mostrando a sua força, a sua garra e o seu trabalho em prol do município. E, consequentemente, produzindo renda e negócios para quem aqui vem vender produtos com qualidade para os nossos colonos e as nossas colonas. Ou seja, Santa Maria de Getibá respira agricultura, respira agricultura. E os nossos colonos, como sempre, batalhadores, trabalhadores aí, com pouco mais de 30 anos, levaram Santa Maria de Getibá para ser destaque nacional na agricultura e na agricultura de nosso país. Ou seja, uma única palavra que eu tenho para agradecer o nosso colono e a nossa colona, que é o meu ou o nosso, muito obrigado a você, colono e colono de Santa Maria, por ser tão forte e fazer coisas tão belas e grandiosas para o nosso município. Mais uma vez, muito obrigado, colono e colono aqui de Santa Maria de Getibá. Shows também fizeram parte do sábado à noite e veio para animar com músicas diversas, como pop, rock e entre outros estilos. Já no domingo, logo cedo, junto à sexta caminhada do colono, a novidade foi o primeiro passeio ciclístico e o primeiro mountain bike. A concentração foi na Praça Florencio Augusto Berger. É muito gratificante para a nossa cidade estar recebendo esse pessoal que vem de fora, né? Só vem agregar. É muito importante a participação de todos. E esse ano a gente está disponibilizando, como sempre, o café da manhã para o pessoal. Temos a equipe de apoio da Secretaria de Esportes durante o trajeto, qualquer eventualidade que acontecer, tem o pessoal para dar um suporte, né? E isso é muito importante para a gente. São quantos quilômetros de percurso? São 17 quilômetros ao todo. E vai ser percorrido em quais localidades? Vai passar, saindo aqui da praça, vai passar por Recreio, Santa Luzia, Alto Recreio, volta por São Luís e até retornar aqui à Praça Municipal. Para abrir a competição de microtratores, a rainha Pomerano e suas princesas, juntamente com o prefeito Hilário Rebke e secretários, abriram a competição fazendo o percurso montado em frente à sede da prefeitura. Os competidores que participaram tiveram que usar da habilidade já exercida no trabalho rural, com bastante agilidade faziam um trajeto traçado e em determinado ponto paravam o microtrator e carregavam caixas de produto agrícola. Novamente faziam o trajeto e descarregavam. Quem fez o trajeto com o menor tempo foram premiados com valor em dinheiro e troféus. Eu queria agradecer a APAC, a nossa associação lá de Caramuru, que deu essa oportunidade de a gente estar aqui, e a prefeitura, e agradecer os torcedores que vêm aí para torcer pela gente, e a todos os competidores também, que fizeram o percurso todos com nós. À tarde, shows de forró fizeram o povo dançar e levantar poeira no pátio de festas. Já à noite, o show nacional da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, trouxe animação para as últimas horas da festa do colono. Nossa gratidão por terem nos recebido, com tanto carinho, com tanta gentileza, e a gente espera poder voltar. Aos colonos, o nosso agradecimento e esmero aos alimentos de nossas mesas. Informo aos senhores vereadores que há um vereador escrito no pequeno expediente do dia. Convido mesmo para fazer a palavra o excelentíssimo senhor Hilário Beninck. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Adilson Espinho, secretário Álvaro, vice-presidente, Helmar Francisco Topo, meus colegas vereadores, doutor Luiz Mil, em seu nome, cumprimento todos os que presentam, ouvindo a Rádio Pomerano, os internautos, que me traz aqui. Eu vi um projeto de lei aqui, projeto de lei número 18, barra 2018, dispõe sobre a deminação da rua Djalma, Jacó e São Luiz, neste município de Outras Providências. Aqui só foi botada a coisa boa que Djalma fez, mas vamos lembrar quantas pessoas choraram em São Luiz por causa desse cidadão. Então, desde agora, Mazin, eu quero dizer que eu voto contra esse projeto. Se vocês conhecerem o que aconteceu em São Luiz, o próprio filho, um grande amigo dele morreu por causa dessa tragédia. Uma ferida que ele abriu, e essa ferida foi longe. Então, eu voto contra esse projeto. Eu não tenho nada contra a família deles, nem contra o Djalma, que eu não tenho nada contra eles. Só quero dizer, aqui só foram botadas as coisas boas que ele fez. Mas vamos lembrar a passada, o que aconteceu. Muito obrigado. Eu aproveito e quero agradecer a presença do meu amigo, ex-vereador desse município, Emílson Vieira da Silva, que muito contribuiu e continua contribuindo, mesmo não sendo vereador, através das suas atividades empresariais. Muito obrigado pela sua visita e pela sua presença aqui nessa noite, nessa sessão. Passamos para os oradores inscritos no grande expediente do dia. Nós temos cinco vereadores inscritos para fazer o uso da palavra e convido o primeiro vereador, Álvaro Roberto Gonçalves. Senhor presidente, Adilson Spindola, vice-presidente de Irmã Francisco Tom, meus colegas vereadores aqui presentes, secretários municipais, doutor Luiz Mil, ex-vereador Emílson, meu parceiro, meu secretário na época, Emílson, e demais presentes, pessoas da Rádio Pomerana que nos ouvem e as que nos assistem na internet. Eu quero primeiro aqui, presidente, mandar um abraço ao pastor Evandro Elias, que toda segunda-feira que está lá no Rio Grande do Sul, que é daqui, ele nos assiste via internet, essa sessão. Um abraço forte para você, Evandro. A Câmara manda para você um abraço muito forte. Presidente, ontem se comemora o Dia dos Pais. E eu quero deixar aqui uma homenagem, não só minha, mas de todos os vereadores da Câmara Municipal, a todos os pais, que foi o dia deles ontem. Parabéns a todos os pais. Obrigado. Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador, Rogério Gomes, para fazer uso da palavra. Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, aos secretários aqui presentes, doutor Luiz Mil, e através dele, às demais pessoas presentes em nosso plenário. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Pomerana e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Bem, presidente, o que me traz aqui hoje é a palavra do pessoal lá de Alto Recreio, que eles estão muito satisfeitos com as estradas que foram recapiadas, abertas lá, jogado cascalho, e eles pediram para mim agradecer à prefeitura pelo empenho e que eles passaram lá para acertar essas estradas, que estavam muito ruins e agora está igual um asfalto, como eles mesmos dizem. E outra coisa que me diz, eu vim também parabenizar a nossa polícia que pegou o cara que estava roubando de moto e assaltando, fazendo assalto, que estava causando medo na população para amenizar eles por essa ação. Só isso mesmo que eu tinha para dizer. Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Manske. Cumprimento aqui nosso presidente Adilson, também os membros da mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, nosso controlador Luz Mil, nosso ex-vereador, Emílson Vieira da Silva. Também quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. O senhor presidente que me traz aqui hoje na tribuna, eu queria pedir ao nosso secretário Luciano que ele verificasse essas vilas, Vilha Busca tem bastante lâmpada queimada. Aí o pessoal me pediu para pedir aqui para ele dar uma verificada para trocar as lâmpadas. Eles falam que eles estão pagando, então eles querem também ter algum benefício. Então não é tão difícil trocar as lâmpadas, eu quero pedir para ele trocar as lâmpadas da Vilha Busca. Também em São Luís, onde que vai para, onde que mora nosso colega vereador Arlindo Rebic, o Friedrich Daines me também pediu que tem uma lâmpada queimada também naquela, na rua, ou dois, ou não sei, três, para ele também dar uma verificada. É bom eles andarem à noite, não tem esse secretário, para dar uma olhada na região toda de Santa Maria, onde tem iluminação pública, para eles conseguirem dar um atendimento melhor para nossos munícipes. Também, senhor presidente, eu fico muito triste com essas firmes que ganham as licitações aqui em Santa Maria. Não só aqui, no estado todo. que nós estamos perdendo o tempo de acertar as estradas, Joel. Nós temos uma máquina quase dois meses, Dr. Luzmil, lá em São Sebastião, por causa de quatro bicos. Se fosse fabricar máquina, essa firma deveria ter feito por menos, eu acho que ele tinha fabricado por menos umas 500 máquinas. Então, eu sempre falei, sempre falo, a licitação acaba com o nosso Brasil. porque você não pode comprar. As máquinas estão na garantia. E como é que fica? Essas firmes que ganham não estão nem aí. Agora, essa máquina deve ter nem trabalhado nem 100 horas, Dr. Luzmil. Não trabalhou 100 horas, acho que parece que 80 e poucas horas. E já está quase dois meses parado, Dr. Luzmil, por causa dos bicos. E a máquina é nova em folha, nova. Então, isso me deixa muito triste. O pessoal me fala assim, Valdivinho, por que essa máquina está parada aqui? Por que ela não trabalha? Mas eu não tenho quase a resposta, já expliquei para todo mundo. As firmes que ganham as licitações é uma derrota, é uma decepção para o nosso Brasil. Então, eu fico triste, esse tal de Brasil, que vendeu as máquinas para Santa Maria, é complicado. Porque esses pessoal da Prefeitura não são culpados, não. A secretária, o pessoal que está envolvido, eles ligam todo dia. mas é muito difícil para mexer com esse tipo de licitação. Você me permite uma parte, colega vereador? Eu lembrei agora que você falando das estradas, eu só queria lembrar aqui, quando você viaja daqui para Itarana, Santa Tereza, para Fontes Cláudio, o asfalto está tudo limpo. Eu só quero lembrar o nosso querido governador, Paulo Artung, que ele esqueceu o mesmo Santa Maria de Itibá. Se você olhar o asfalto daqui de Santa Maria até Santa Leopoldina, você vê uma placa, o mato tomando conta dos dois lados do asfalto, e eu não sei o que a gente vai fazer, não. A gente tinha que mandar uma nota de repúdio para o secretário de transporte do governo, para que ele tomasse vergonha na cara e limpasse o nosso asfalto, que tanto produção que desce daqui para a Seasa e o nosso asfalto aqui está sujo. Se você olhar os outros lugares, para Itarana, não tem nada com a onda, tem que limpar todos, mas Itarana, Santa Tereza, Fontes Cláudio, está limpo dos dois lados e o nosso asfalto aqui na chegada de Santa Maria é mato dos dois lados, você não vê uma placa, você não vê praticamente nada, um caminhão para ele fazer com qualquer carro, ele tem que pegar o meio da pista, senão ele tem que entrar no mato para fazer curva. É uma vergonha para o nosso município, as pessoas que vêm de fora, parece que é um lugar totalmente abandonado. Obrigado pela parte que você me excedeu, colega governador Valdivino Mansca. Mas, Joel, esse governador não gostou de Santa Maria. Esse homem, o nosso município está em nono lugar na economia, doutor Luiz Mil. E o que esse homem trouxe esses quatro anos? O homem não trouxe nada. aí vem aqui na inauguração do hospital e vai falar que vai dar 20 milhões para tratamento de água. Isso é mais do que compromisso, é isso. A nossa água vai para o pessoal usar em Vitória, em Grande Vitória. Eis que bebe essa água. Então, é compromisso tratar essa água daqui melhor. Porque nunca gostou. E você tem razão, colega governador Joel, porque essa estrada, todo lugar está sendo roçado, menos aqui em Santa Maria. Então, ele deve ter uma bíblia com nós aqui, mas ele enxerga tão mal, ele desceu em algum lugar em Domingos Martins, ele nem viu a trava em cima do campo. O helicóptero pousou em cima da trava e tombou o helicóptero. E deve ser um meio de ganhar dinheiro também. Muito obrigado. Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink para fazer o uso da palavra. Cumprimentar o nosso presidente, vereadora Dilso, demais membros da mesa diretora, cumprimentar os demais colegas, nossos servidores, Titio, nosso ex-vereador, companheiro, obrigado pela presença, Titio, meu amigo, meu irmão, Agil Rolz, que hoje será votado a moção de pesado falecimento da vó Aninha, secretário de Saúde, Sigrid, meu filho, Jardel, secretário de Saúde, Niltinho, Cultura e Turismo, demais pessoas que nos visitam, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam pela internet. Eu não sabia que hoje ia ser lido um projeto de nomeação de rua, mas eu tinha aqui um lembrete da semana passada, que todos os projetos dispõem sobre nomeação de rua que a gente votou nessa casa, desde que eu me entendo como vereador, mas acho que para trás disso, um prefeito, pode ser o ex-prefeito é uma para trás, pode ser que sim, eu acho que sim, no artigo, no artigo segundo, cumpre o poder executivo da publicidade e conhecimento da população da referida animação, bem como providenciar a placa de identificação. Eu nunca vi nenhum prefeito, desde que eu estou no quinto mandato de vereador, de ter feito isso. Eu sei que na lei, senhor presidente, a gente não pode nem colocar que essa despesa seria por conta da Câmara, não pode, porque se pudesse não é tão caro e a Câmara disponibilizava desses recursos. Porque é ruim, uma pessoa, vários me perguntaram durante vários anos, por que não colocam? Realmente, eu pensei, na lei consta e nunca foi respeitado isso. Se não tiver um prédio na esquina, nas duas esquinas, coloca-se um poste, faz uma licitação aí, depende de um montante de placas, começa daqui para trás ou de trás para frente, sei lá. Eu acho importante, porque uma das famílias que eu homenageei recentemente me procurou e falaram que eles iam fazer a placa, se poderiam eles fabricar uma placa, mandar fazer uma placa. Eu disse que acho que sim, não tem nada que impeça. Mas ali caiu minha ficha, isso nunca foi obedecido, respeitado por lei, como já que é uma lei. Então, hoje foi lido um projeto de denunção de rua, eu já tinha anotado aqui, minha assessora tinha me anotado isso para me lembrar na sessão de hoje. De repente, o prefeito pode até fazer um levantamento minucioso aí para poder começar a colocar algumas, não são tantas também, de repente, 10, 20, em um ano, talvez, não seria tão honoroso para a prefeitura. Dizer também, senhores, a gente está feliz com algumas coisas, mas o vereador Hilário, não quem é que disse aqui, o tio Mães acabou de falar agora sobre as luminárias que estão queimadas em algumas ruas. Isso, na verdade, a gente tem que, a população tem que só falar com a Secretaria de Obras, ligar com a Secretaria de Desculpa de Serviços Urbanos, para que agende isso. porque o secretário hoje queimou, daqui uma semana, o secretário não vai ficar toda noite andando na rua, mas acho que eles podem, tem o número da Secretaria, pode disponibilizar, algum dos servidores lá tem um responsável para isso, para tomar nota disso, acho que não seria tão difícil. Mas, assim, enfim, eu fui levar um carro para consertar a semana passada e uma vez eu lembro do doutor Luiz Mil. O doutor Luiz Mil um dia me disse, isso dá cinco anos, sete anos atrás, pedindo ele ao prefeito Hilário, na época era prefeito Hilário também, que é onde vai asfaltar agora, ligando a vila daqui com a vila de lá, ali perto do pai do servidor Rodrigo, passa por ali, pela comunidade, por cima lá, no terreno do ex-vereador Emílio Titio, melhor falando. A doutora Luiz Mil falou assim, agora um prefeito não há essa atitude, rapidamente, agora ainda dá para fazer uma pista, uma ligação mais larga, melhor, porque já estavam se construindo dentro da estrada, daqui a pouco tem 20 casos, não dá para indenizar, um e outro você consegue, de repente, até, roubar ela, mas não uma rua toda cheia de casas já, mas agora parece que o prefeito está lá, já manilharam, vão asfaltar aquilo, já foi licitado até o asfalto, mas eu me lembro disso, aí eu andei a pé aqui na rua, e eu disse isso no início do ano passado, no nosso mandato, não adianta inventar muita coisa para fazer que não tem recurso, consertar o que está aí, várias ruas nossas, pequenos buracos, eu disse para o prefeito na semana retrasada, pequenas coisas, uma equipezinha, duas pessoas, aí na rua do Majeski, indo para a Rua Nova, já foi consertado um pouco lá em cima, perto da Casa Saudoso, Nilo Estange, mas assim, coisas pequenas, é cinco bloquetes, é dois meio-fio caído, acho que tinha que pegar, e uma semana faria uma rua, outra semana, outra, ou a rua lá no Rio Posmoso, já pedi 100 vezes aquela rua que o ex-prefeito Eduardo destruiu o calçouro na rua de baixo, ela foi toda destruída, tem que ser toda arrancada, toda a pavimentação arrancada, e colocada de volta, e o povo reclama todo dia, a gente não sei, não consigo, o secretário Paulo, eu já falei com ele, falou que agora ia tomar a presidência para ver a questão de licitação também, porque não adianta falar que o servidor da prefeitura vai fazer a obra, porque não vai ter como, não consertam, não dá, porque já está em nenhum buracos. E também agradecer a turma do Negão, Negão do Calçamento, mais conhecido como Negão do Calçamento, que terminaram lá o tal muro lá da rua do Catavento, ficou muito bonito, muito bem feito, demorou um pouco, são poucos servidores também, três, quatro apenas, mas ficou pronto, e começaram, parece que até a extensão da rua Arnubu, o restinho, a pontinha que faltou, já tem lá quase mais de 10 anos que aquilo ficou sem calçar o restinho, então agradecer o Negão e para a pequena equipe dele que está fazendo um pouquinho de diferença para que as pessoas venham até agradecer, a gente olha, vereador, obrigado, até que aquilo está saindo, então eu fico feliz com isso e agradecer a equipe do Negão. Só isso para o momento, obrigado. Faço uso da palavra também no grande expediente do dia, cumprimento ao primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, ao primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, saúde aos novos colegas vereadores, o Rogério Gomes, o Valdevino Mantz, o Joel Ponas, o Nelson Mertink, o Jean Jacques Laubres, Arlindo Ripke, Florentino Laubres, Clóvis Brown, Hilário Benning e Adair Lourdes. Em nome do ex-vereador, Emilson Vieira da Silva, eu cumprimento assim mais uma vez todas as pessoas aqui presentes nessa sessão. O que me traz aqui, eu quero parabenizar todos os pais na data de ontem, trazer aqui uma mensagem do Frederic Faber em homenagem aos dias dos pais que diz o que diz o seguinte, existe algo ilimitado no amor de um pai, algo que não pode falhar, algo no qual acreditar, mesmo que seja contra o mundo inteiro. Nos dias de nossa infância, gostamos de pensar que nosso pai tudo pode, mais tarde, acreditaremos que seu amor pode compreender tudo. assim, eu desejo mesmo um dia de atrasado, um feliz dia dos pais, a todos os pais aqui do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Eu tive a oportunidade ontem, graças a Deus, agradeças a Deus, de passar o meu dia com meu pai, levei-lhe no almoço lá no clube do Hilário Benning, passei com ele lá com minha mãe praticamente a tarde toda, quero parabenizar o colega vereador pela organização do evento, pelo almoço gostoso que lá tinha, pela segurança que tinha todas as pessoas presentes e tinha pessoas presentes, senhores vereadores do estado do Espírito Santo inteiro, de São Gabriel da Palha, de Nova Venécia, de Fundão, eu não vou aqui falar todos os municípios que tiveram lá, mas vieram caravanas de diversos municípios do estado do Espírito Santo e o almoço foi rápido, tudo muito bem organizado e eu não poderia, colega vereador, de fazer esse registro, de agradecer, de parabenizar pela belíssima organização que aquele evento em comemoração do Dia dos Pais teve no dia domingo, tive também no sábado lá, mas eu estou falando especialmente no dia de domingo por causa do Dia dos Pais, fiquei muito feliz de poder estar lá com meu pai e à tarde ainda me dirigir uma festa na comunidade Barra do Rio Posmosa, lá em Luiz Potratas, a qual quero agradecer todo o presbitério da Igreja Luterana de Barra do Rio Posmosa, também por tão bem ter organizado a festa alusiva aniversário da Igreja Luterana lá de Barra do Rio Posmosa. Muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador escrito na tribuna livre e assim convido o superintendente de Cultura e Turismo, o senhor Nilton Capaz, que fará o uso da palavra para a prestação de contas da 38ª Festa do Colono. Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente da Câmara, Dilson Espíndola, saúdo todos os vereadores e do secretário de Cultura e Turismo Interino Jardel Mirting, eu cumprimento os secretários presentes e todos os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal também. A folheto que eu deixei com os senhores é o mesmo que eu vou estar utilizando aqui. Então, nós podemos acompanhar juntos e caso tenha alguma pergunta, é só me interromper, ok? Então, a 38ª Festa do Colono, que foi de 20 a 22 de julho, 19 a 22 de julho, nós tivemos despesas com serviços diversos e bandas. No seguinte, despesas diversas, que são equipamentos de palco, som, luz, tendas, foi 279.616,69 reais. Contratação de bandas, nós tivemos 377.500 reais. Então, despesas, 657.116 reais, 69 centavos. Receitas com barracas, expositores, parques de diversões e vendedores ambulantes, nós tivemos 162.003 reais, 59 centavos. Na despesa detalhada, nós tivemos, isso aqui são os equipamentos, e lanches, e lanches, tudo que é consumido pela equipe de apoio durante a execução da festa. Atuante comércio MagStory, 9.936 reais e 40 centavos. Vargem alta mudas, são as flores que nós usamos durante o evento, 720 reais e 7 centavos, e outra de 1.012 reais e 90 centavos. São Pedro, peças e serviços, que é alocação de gerador, foram dois geradores para os dois palcos durante os três dias, 13.200 reais. É Cade, que são os direitos autorais de todas as músicas que são executadas durante a festa, 17.728 reais e 7 centavos. Escópio, telões, som de médio porte, 3.888 reais. Joelza Boldrini Cristo Ferrari, que é alocação de sonorização de grande porte, 22.020 reais, iluminação de grande porte, 9.000 reais, e sonorização de pequeno porte, 4.480 reais. O som pequeno nós usamos aqui na Corrida de Tobatas, na Praça Florencio Augusto Berger, e na exposição de agropecuária. SVA Segurança, contratação de seguranças, 49.700 reais. Despesas com horas extras das pessoas que trabalharam durante todo o evento, 30.956 reais e 25 centavos. Essa despesa tem lei específica para os dois eventos, Festa Pomerano e Festa do Colono. TCI telões, 5.400 reais. Aqui está escrito telões, mas são equipamentos, grid, que compõem o espaço em que fica o palco principal. Metratum, são os dois palcos que nós alugamos, 27.855 reais, seis diárias. Edmar Bunkert, transformador, 1.900 reais. J. Intrins, que é o separador de público, 500 reais. Play City, as tendas de 10 por 10 e 3 por 3, 32.184 reais. Ralls Eletrificações, eletricista que ficou durante todos os dias do evento, durante a semana que antecede a festa e para desmontagem também do sistema elétrico, 7.748 reais. Aluguel do pátio, 30.000 reais. Play City, banheiros químicos, 7.776 reais. Contratação de bandas, banda Merak, 1.300 reais. Evandro Schlieff, 2.000 reais. Ed Romilson, 3.000 reais. Banda Caatinga, 5.000. Isaac Moreira, 5.500 reais. Tiago Comperi Erdman, 6.200 reais. Banda Fator X, 9.500 reais. Banda Chama no Trem, 4.500 reais. César Menotti Fabiano, 130.000 reais. Kleber de Oliveira, 46.000. Eclipse do Forró, 2.500 reais. Evandro e Ranieri, 12.000 reais. Banda Alex Luthor, Padre Alessandro Campos, 100.000 reais. Banda Alex Luthor, 38.000. Chiru do Sul, 5.000. Irmão Zanetti, 7.000. São as despesas. E as receitas, são a locação dos estandes e barracas da festa. Nós tivemos um valor de 69.000 arrecadado, só nas barracas de comida e bebida e camelô. Alcineia, 2.000. Angelita, 3.000. Carlos Alves, 2.000. Devani Prats, 3.000. Jefferson Berger, 20.000. Gilson Máximo, 3.000. Nicolau, Gesso Nicolau, 3.000. João Gustavo Plaster, 3.000. Jossi Cleide, 3.000. Lucimar Lopes, 3.000. Marcelo dos Santos, 2.000 reais. Márcia das Graças, 8.000. Marinês Meireles, 3.000. Rita de Cássia, 2.000. Samanta Aparecida, 3.000. Sorveteria Guri, 3.000. Vicente Máximo Peixoto, 3.000. Outras despesas com exposição agropecuária. Cada estande, foram dez estandes, cada um deles alugado por 6.000 reais. E foram as empresas Alex Tratores, Atlântica Automotor, Luvec, Comercial Escardo, Piana, PME Máquinas e Equipamentos, Werner Acatacadistas, Sotrec, VD Comércio de Veículos, Vitória Caminhões e Contalto. Então, 66 mil só os estandes da exposição de veículos e máquinas pesadas. O parque pagou pelo espaço 25 mil reais e, como contrapartida, ele doou mil ingressos para a PAI. E com os vendedores ambulantes, que são os que não têm ponto fixo, que circula durante a festa, foi arrecadar 2.003 reais, 59 centavos. Simone, 180, Irineu, 173,59, Marislene, 300 reais e outros vendedores, 1.350 reais. Não sei se eu fui muito rápido, a primeira folha está bem especificada. Caso alguém tenha alguma dúvida. Eu quero perguntar o seguinte. Tem várias bandas dessas aí, eles tocam no meu clube, sexto e sábio, por 1.200, 1.300 reais. Eles levam som ainda. Por que que esse show na prefeitura é tão caro? Nós temos que ver isso, a PAI. Aqui tem conjunto cobrando 5.000 reais, eles cobram, no meu clube, 2.000, nunca passou de 2.000, 1.500, aqui é 5.000, 5.500, 6.500, 6.200. Eles tudo já tocaram no meu clube, a maioria, mas eles levam o som ainda tudo. e toca sexta-feira, por mais de 1.500 contos. Sim. A prefeitura, ela não pode contratar serviço nenhum sem nota fiscal. Primeiro, está incluído na despesa da contratação todas as despesas. Então, o artista chegou, cantou, foi embora, nem água a gente dá para eles. Alimentação, hospedagem, tudo isso tem que estar incluído no preço. Eu não sei como é que vocês fazem ou como é feito em outros espaços particulares. É claro que é diferente. Assim como licitação também. Muitas vezes, o valor é menor ou não. Eu queria fazer um elogio, que no dia da apresentação do padre, teve um espaço reservado ali para idosos, de frente ao palco. Isso é uma coisa muito boa. e que nas próximas festas fossem feitas também dessa maneira, um lugar separado. Eu digo por mim mesmo, porque eu não fui em nenhum dia dessa festa, porque não consigo visualizar o palco. Talvez fazer um espaço aqui mais ao fundo para as pessoas deficientes, cadeirantes, idosos, uma plataforma igual a que teve o show do... do... como que é? do... Catinga de Porco, uma plataforma daquela para os deficientes ficarem. Como se fosse um camarote. Exatamente. Não precisa ser lá na frente, pode ser aqui no fundo, na cerca, que eu gostei muito da ideia. Sim, obrigado pelo elogio. Inclusive, foi um pedido do vereador Adilson e do prefeito Hilário que nós colocássemos aquele espaço ali, porque é um show que atrai muitos idosos. E satisfez a quem estava ali. nós imaginamos que fosse dar reclamação por parte do restante do público, senão gerou esse tipo de reclamação. Foi uma experiência muito boa. Então, e que essa experiência agora traga para ser feita para demais. Sim, para esse espaço, nós contamos com a ajuda muito grande da Igreja Católica, que disponibilizou funcionários para espalhar cadeiras, ficar vigiando a entrada ali, para não deixar muita gente mais nova entrar, para que o espaço fosse apenas para idoso realmente, ou cadeirante. Então, eles ficaram responsáveis por esse espaço. Foi uma ajuda muito grande para nós. Niltinho, eu quero parabenizar você e sua equipe pela elaboração da festa, que foi, na minha opinião, foi um sucesso, foi muito bonito. Parabéns a você e sua equipe. Obrigado. Em nome da Secretaria, não só da Secretaria de Cultura, mas da Secretaria, também todos os funcionários da cultura, os funcionários públicos municipais, também, que não só no dia, mas antes da festa, que teve alguns problemas, ajudou a gente a solucionar os problemas, e tem uma equipe muito grande por trás da festa. As pessoas só veem o palco e a coisa bonita acontecer. Mas nós temos uma equipe muito grande, que são os limpadores de banheiro, quem vai desentupir o banheiro, porque a pessoa ainda tem aquela mente suja, de usar o papel higiênico, joga o rolo no vaso, a latinha de cerveja vai para dentro do vaso. Então, nós temos uma equipe muito boa, que faz esse tipo de trabalho a qualquer hora. Eu quero aproveitar também, em seu nome, agradecer a todos os funcionários que estiveram envolvidos na realização dessa 38ª Festa Colono. Nós sabemos que não é fácil organizar uma festa desse porte, desse tamanho. Só vocês que estavam diretamente envolvidos, secretários municipais, não só da cultura, o Jardel, que aqui está, todos, para organizar, que são vários eventos, durante o dia e durante a noite. E muito sempre se é cobrado. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu quero agradecer, e todo mundo presenciou, o enorme público que o município de Santa Maria recebeu nesses quatro dias de festa. Parabéns, nós não tivemos nenhum incidente. Tudo ocorreu da melhor forma possível. Eu não vi nenhuma reclamação nas redes sociais, até onde que eu pude ver, em relação à organização e essa 38ª Festa do Colono. Então, eu quero aqui, de público, parabenizar a todas as pessoas que estiveram envolvidas, parabenizar o prefeito, parabenizar a Secretaria de Cultura, enfim, todos os funcionários de outras secretarias que estiveram envolvidas para a realização desse evento. Os shows foram maravilhosos, foram shows que atraíram muito o público, e quem foi, quem pôde participar da festa, segundo os relatos que eu recebi, ficaram maravilhados com as festividades, com todas as apresentações que essa 38ª Festa de Colono teve em nosso município de Santa Maria de Atibá. Obrigado. E, assim, eu parabenizo a todos, as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram com esse evento. Niltinho, se me permite uma parte. Eu também quero deixar meus agradecimentos, porque essa festa foi muito bem organizada, o show, tudo, não tem nada, atrasou. O pessoal, todo mundo gostou, elogiou. E agora, pelo menos, a gente na internet não vê nem uma crítica. Só elogiando. Não tem? Então, quero que continue assim, não tem? E as próximas que vêm, que podem ser iguais a esses daqui, ou melhor, sempre melhorando é bom. E também gostaria de pedir, Niltinho, que os funcionários públicos envolvidos nessa festa, para nós conseguirem aprovar um projeto aqui, para pagar um pouquinho mais para isso. E essas pessoas que fazem a limpeza do pátio, e tudo, não tem, nos dias de festa, eles recebem muito pouco. Então, vamos mandar um projetinho aqui, para eles ganharem uma comissãozinha melhor. Que eles merecem, porque não é fácil. Não tem todo mundo que quer festejar, e muita gente tem que tirar o tempo para ficar lá fazendo a limpeza. Então, eles merecem uma gratificação melhor. Vamos pensar para o próximo ano, não tem para nós conseguir melhorar um pouquinho o salário desses pessoal que trabalham durante a festa. Muito obrigado. Então, o... Pode ir. Então, vereador, sobre essa despesa, nos anos anteriores, vereador, até então, era pago só hora extra. Então, quem tinha um salário maior, recebia mais que o outro, mesmo sendo trabalhado, mesmo tanto, durante a festa. Então, desde maio, tem a Lei 2080, de 2018, que já padronizou o valor das pessoas que trabalham nos eventos, na Pomerana e do Colono. Só precisa de dois eventos maiores. Então, 120, 180, se não me engano, a cada seis ou oito horas trabalhadas. Porque até então, quem tinha um salário pequeno, não recebia muito pouco de hora extra. E ninguém queria trabalhar. E agora nós temos uma lista de espera. Tanto que, se passou mal, nós temos para quem ligar. Então, o valor é para todos igual. Já há valor igual. Porque tem que ser mesmo, porque você já pensou, se tem uns funcionários lá que ganham dois mil reais, eles ganham em cima disso. E os outros pobres, coitados, o arredor de rua, que faz a limpeza, eles ganham um salário mínimo. Exatamente. Eles ganham em cima disso, então, eles têm que trabalhar de graça. ainda mais, quando todo mundo está festejando, eles têm que estar lá, cumprindo o horário e trabalhar para fazer a limpeza. É verdade. Mas que bom que foi equiparado, um valor correto para todo mundo. Muito obrigado. Porque tem que valorizar. Eles trabalham muito, não tem hora para acordar, não tem hora para ir para casa, e ainda mexe com a sujeira que a pessoa mal educada ainda faz ali naquele espaço. time, permite a parte. Primeiramente, eu quero agradecer a Tária Rosiane, toda a equipe que estava lá, que hoje ela não está em exercício. Minha preocupação muito grande é porque vem muitas exposições de máquinas, carros, e está fechando o espaço do pátio de festa. Então, quando teve o show do César, o que aconteceu? Aquilo deu um tumulto naquela portaria ali, isso é o maior, deveria abrir mais setores para o pessoal entrar, porque tem jeito de você fazer isso aí, porque ali deu um tumulto, eu estava junto ali, eu falei, meu Deus do céu, se der alguma coisa errada aqui, isso vai morrer gente aqui, porque o negócio do tumulto foi muito grande, aquilo chegou tudo de uma vez, o povo foi chegando, e quase não tinha espaço ali dentro, de tanta gente que tinha. Então, foi uma loucura. Então, se cada vez apertar com mais exposições de veículos, e não, não é tirar, mas tentar melhorar para poder esses espaços não tomar o lugar do povo ficar. Então, eu gostaria, sim, de deixar isso aqui registrado e para avisar vocês muito e a equipe toda que trabalhou ali, todos aqueles funcionários, toda a equipe, a secretária que esteve ali sempre nesse comando. Então, hoje é o nosso secretário, Jardel Interino, que está na Secretaria de Cultura, e queria para avisar vocês muito. Muito obrigado. Com relação ao espaço, vereador, já foi uma preocupação nossa, a partir dessa festa, já estamos elaborando um novo projeto para disponibilizar os estandes, as barracas, para que a gente disponibilize um espaço maior para o público. Já está tendo uma preocupação também. Outro questionamento também é, vê se na outra festa, colocar mais banheiros para atender a demanda do povo, porque o tumulto é grande, e é que os banheiros, é muito poucos banheiros para atender. Então, você sabe que eles vão ali no meio dos carros, na beira do campo ali, urinar. Então, isso, depois, no outro dia, ninguém aguenta do mau cheiro. Então, eu acho que tem que se prevenir melhor, colocar direitinho, para poder atender a população bem, para o povo ficar mais satisfeito. Porque, quando a festa é grátis, um show desse aí que é grátis, isso é... O povo vem mesmo, vem povo de tudo quanto é lado, você conversava, era um de tudo quanto é lado aqui, que veio de Serra, de Vitória, de todos os locais que vinha aqui, que vinha nesse show. Então, é show grátis. Então, geralmente, na hora do padre, foi um show muito bonito do Kleber. Então, é... Tem que se prevenir melhor, porque, se acontecer alguma coisa um dia, o tumulto é muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço. Na oportunidade, eu gostaria de... Eu já entreguei o convite aos senhores, que, sexta-feira, agora, dia 17, nós vamos ter a entrega do inventário do acervo histórico do Museu da Imigração Pomerana, às 14 horas, vai ser montada uma tenda ao lado da Terceira Idade, e nós vamos fazer uma parceria muito boa com a Terceira Idade para fazer a entrega desse inventário. Até hoje, o inventário do museu, ele não era registrado, então, entrava ou saía alguma peça do acervo, a gente não ficava sabendo. Lógico que não... Não estou falando que aconteceu, porque as funcionárias, elas cuidam daquele... como se fosse a casa delas. Então, a partir de agora, precisou de alguma peça do museu, tem que fazer o pedido oficial, anotar o número do registro, tem todo um protocolo para ser seguido. Com certeza, esse controle é de suma importância. Parabenizo por essa iniciativa. E é bom lembrar também que esse é um recurso, se o município fosse pagar, ele sairia muito caro para os cofres públicos, e é um recurso que veio de um edital do governo do Estado, feito por uma museóloga da Grande Vitória, que conhece a realidade de Santa Maria, e se preocupou com esse inventário. Então, ele saiu de graça para o município, e é uma obra muito grande e importante para a história do município. Então, sexta-feira, às 14 horas, no Museu da Imigração. Ok. Sinto-se todos convidados, aqueles que puderem estar presentes nesse evento. Me despedindo, o vereador já disse, já mencionou a ex-secretária Rosiane. Eu deixei para falar isso no final, porque ela foi de suma importância para que tudo corresse muito bem. Ela não tinha muito conhecimento na causa, mas ela entrou de cabeça na secretaria e desenvolveu um trabalho muito bom. Ela aprendeu muito e nós aprendemos muito com ela também. Então, a equipe agradece o trabalho que ela fez durante esse período e deseja sucesso no empreendimento que ela está iniciando lá em Garrafão. Mais alguma coisa? Então, muito obrigada a todos. Eu quero também aproveitar e fazer esse registro e agradecer a ex-secretária pelo todo o trabalho dela realizado aqui em nosso município. Que Deus abençoe e que ela possa prosperar nessa nova empleitada na vida dela. Obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Na semana passada, nós fizemos uma homenagem à saudosa Aninha Rolts. Inclusive, nós exibimos uma matéria que consta aqui no arquivo desta Casa de Leis para homenageá-la. E hoje nós vamos, então, votar, discutir e votar a moção de número 6, barra de 2018, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Aninha Rolts, de autoria do colega governador Nelson Metinck. E me foi feito um pedido hoje e eu vou estar atendendo a esse pedido. nós novamente vamos exibir a matéria aqui que foi feita no ano de 2009, que tem a efetiva participação e é um acervo muito importante que essa casa tem e que vai servir para muitos anos e para todas as pessoas que têm vontade de aprender como se faz um pão de milho. A gente tem um pouco de dois anos, que a Aninha Rolts-Brot merece o que vem. Hoje em dia merece três Sorte Brot. Bananabrot, Brot, que é misturado com o Meio e o Meio e o Meio e o Meio, que é o Leite, que tem com o Morte o Foto e fez muito mais fazer, que não foi feito. Nós estamos aqui no fim de casa e fizemos para vermos e vamos vermos o que foi feito. É que tudo bem gostoso, a gente vai começar com o pão do ovo. Até a vez o pão do ovo e fecha, a feta e cair. Caralho, Jameis... Clique no hera, dete-se é dais riva. Mit a riva, que você for sempre fora que eu tenho, tue-se ainda não para frente a vida. Música 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 Soas frio. A bit sul, surga, orta. Soas diet, Dezay alles ima jen moca, Soas esse fotomuta eletheva. O dove, dezay niester egiglik magen daich moca. Zay dezay eis de kloppa mim jöbel im kum, U glos na here, dezay da magen daich moca. Wenn dat entrecht is, Kym kymte michemel, U wenn daich cool is, Den da suldaich. U mit sin eignen hen, Yfzay sinne schipen. Wenn weisse wolken heimwärts ziehn, Will ich da beisein, Wenn ich zim lebe, Fäll zu spä, Wie das allein sein. Nu mut den hensetwaren, Tamion. Ein stund nochere, Is daichtrecht, Tamim blägeleeren, Wat pilertin mit bananablähen. Wenn zin dekola utm overat. U mit der schief, U mit fälleschik, Deit aninni dat brot im ovo brengen. Du läufst deinem glückhofft hinterher. So'n 40 minuten nachher, Is dat brot trecht. Den bloß u den ofer rutenholen, U afkeulen laten. So wartet miche brotmogt, Mit früh und geduld. Dat wat Anin al wird vor zäuwe jahre an, Wat nu immer mag, Mit feil lust und früh. Und nu, dat brot trecht is, Wie muss er bett mit Aninje vertellen. Aninje, Wollang deist du dat brot bakken? Ja, ik fahrg, wo ik dat anfangen heb leid, Wei ik zäuwe jahre old. Het mei mei befahm in dat leid, ne? Und toen heb ik immer wieder bakt, ne? Immer wieder bett ik met dat bed alleine leid. Dan heis dat dit zo leid, Zoos dat nu makke dat is. Heis dat immer bett makkt? Immer bett makkt, ne? Dat eis mal, Wo ik dat brot in den ofer brengen dat, Doen deg renne brengen, Wobei de mi wiese wollt, Doen renne brengen dat fuhl mit dat in de kaler renne. Doen heb ik zo dacht, Nu krieg ik jo se schimpo se schacht, ja? Of eis nischt worden. Het mei nie hoogt, het is weergekomen, Het mei zäuwe zäuwe, Dat ik dat maken misst, ja? Wei ik wies te klein, So wei wei ja, Doenna heis dat beter worden. Zweitmal verstinkt dan. Doe min dringend. U wo werd het heid die dat zo jong leid? Ja, wei ik me ma ha felle arbeid, U ope pa ha ook felle arbeid, We hebben mis klik anfangen van zwaarwe jaren aan arbeid, U brengen kafe, u bakken brood, U purzin baken bomen, Alle wein kökken, Miel gefief, Miel kökken, Mösten we eenmaal maken, He wei eenmaal zus, ne? Doe is du voor de jansfamilie ik bakke? Ne, eiste ja, Nu da ik niet meer voor alle bakken min. Dan köpen zich dat dat in Bikoranwerk haal zich hier, ne? Marie haal zich hier, Mijn ander wiesing weg maals, ne? De ander luk haal zich hier weg, U dat er eerst strak, Dan kom ik zin heen, ne? Hidze dag is dat dan verkepen? Ja, op hidze dag verkepen ik dat. Wo het dat aanfangen met dat verkepen? Ne, al dat ik wat bakke, Dan kwam zei ik aan een vroeg, U mij is dat het brood bakken. Ne, dat is een ganse ual soort, ja? Wat dien mij mij toch mag dat. Dan zeg ja. Dan dat ik mij ook eens een mee pakke, mij ook eens een mee. En dan ha sovoud komen, Dat kom ik zin heen. Ik zei dat gekocht. U dat is dat je in dat bakken? Ja, ik zei dat je in ja. Dat is mijn vroeg nu. Als ik zeg, Mijn vroes arbeid nu mag ik mij heen meen. Ja, maar ook mijn beidze midden, Wanneer mijn vroeg zijn doorheen, ne? U heeft u dat geen geeft ook bij het lukro? Lief het beidze gaf. Mijn vroeg, maar bij het beidze waag. U dat is een richtig pommersmoor, Wat van er rausgekomen. Maar hier in de stad gaat het goed vinden. Hier, bij ons aan het niet. Nur wens ik zelf magst, wens ik zelf magst, Lass ik fall, en du fengst ik weer aan. Du bist stark, Nur wens ik zelf magst. Coloco em discussão a moção nº 6, bar 2018, que manifesta apesar pelo falecimento da senhora Aninha Rolls, de autoria do vereador Nelson Mertink. Aventar a mesa novamente na figura do nosso presidente, demais colegas vereadores. De antemoon, Agradecer ao presidente, a pedido do meu amigo e irmão Ageu, que solicitou o seu presidente agora na tarde, bem tarde, ele me falou isso lá fora, quando eu estava atendendo a ligação, de repetir esse pequeno vídeo que foi feito na época, quando eu era presidente dessa casa. E dizer para o Ageu, a gente sabe que acabou que eu tive que viajar, esses dois, três dias, cheguei tarde aqui hoje. A família também toda, toda com seus compromissos de emprego, e acabou que todo mundo, ninguém conseguiu vir no horário para participar da sessão de hoje. Mas o Ageu, que leva o recado para toda a família, que deve de repente, alguns estão nos ouvindo agora na internet, ou na Rádio Pomerana, dizer que essa casa, através da minha pessoa, com a colaboração de todos os colegas vereadores, fizemos essa moção de pesar pelo falecimento da querida Aninha. O prazer dela era convidar a gente para comer um franguinho, fazer um pão, mandava entregá-la perto de casa para me presentear, e assim foram, por longos e por longos anos, esse carinho que a dona Aninha tinha, pela minha pessoa, pela minha família, pelo meu filho Jardel, enfim, todos. Então, eu fico agradecido a todos os vereadores na aprovação dessa moção, e dizer a Ageu, ela se foi, mas ela fez a parte dela aqui, e que Deus a tenha, e conforte o coração de toda a família. Vereador Nelson, se me permitiu a parte. Continua em discussão a moção. Sr. Presidente, vereadores, é só lembrar também da Aninha, que ela enfeitou o altar da Igreja Luterana por vários, vários anos. Então, fica aqui a homenagem também da Igreja Luterana aqui do centro, à Aninha. Obrigado. Continua em discussão. Só lembrar o colega Verdo Alvaro, que não pode ser aparteado nesse momento, e sim a moção está em discussão. Assim, eu cumprimento o primeiro vice-presidente, o primeiro secretário, saúdo a todos os colegas vereadores aqui presentes, em especial o Argeu, que é o nosso funcionário público, filho da saudosa Aninha Holtz. Inicialmente, eu quero parabenizar o colega Vereador Nelson Mirtin, por essa moção de pesar. Com certeza, pela figura da Aninha, essa não será a primeira homenagem, muitas outras ainda no futuro, bem próximas, serão feitas. Dizer da pessoa maravilhosa que a Aninha Holtz é nem a necessidade, que todos a conheciam. Com toda certeza, aos familiares, perdão, recebo as nossas condolências pelo falecimento dela. Com certeza, ela deixou bons exemplos aqui com todos os seus filhos que moram aqui no nosso município, pelo todo o trabalho especial que ela fez ao longo desses anos, que o nosso bondoso Deus possa tê-las em seus braços. Eu fiquei muito feliz ao saber, na semana passada, eu não lembrava dessa matéria, que foi tão bem produzida na época, e isso vai servir para muitos anos, para várias pessoas. todo mundo sabe como que o nosso milho de broto, o nosso pão de milho, já é famoso no Brasil inteiro, e tem aí a receita do pão de milho, muito bem preparada por ela. Eu estive praticamente nos dois dias do funeral da Aninha, e lá a gente pôde perceber o número de pessoas que por ali passaram, o número de pessoas quando o corpo dela foi velado na Igreja Luterana, no centro da cidade, e as inúmeras flores que ela recebeu. Não tinha espaço para colocar todas as flores em seu túmulo aqui no cemitério, no centro. E a Aninha era uma pessoa que gostava muito de flores, muito, e ela recebeu muitas flores em seu funeral, isso era o carismo, e a pessoa maravilhosa que ela foi aqui no nosso município ao longo dos anos da sua vida. Então, mais uma vez, em nome de todos os vereadores, que aqui talvez não fizeram uso da palavra na discussão, parabenizo o colega Vereador Nelson por esta moção, e com certeza outras homenagens serão feitas à mesma nossa sauninha saudosa, Aninha Rosa. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, a moção de pesar de número 6, barra 2018, que manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Aninha Holtz. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, e assim, não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de agosto de 2018. Em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto